Vamos sair dos nossos lugares Vamos abraçar a família que Deus tem nos dado Porque nós recebemos esse novo coração Obrigada papai, muito obrigada Jesus Te louvamos Senhor Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Com o fruto deste novo coração Eu declaro a paz em Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Como um corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado A nossa comunhão A nossa comunhão A nossa comunhão O grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa é a nossa comunhão Ele tem mais Recebi o novo coração Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como um corpo Como um fruto deste novo coração Eu declaro a paz em Cristo Eu declaro a paz em Cristo Afmã Coração transformado Coração transformado Coração transformado Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Obrigada Jesus Por essa família maravilhosa Senhor que Tu nos deu Pai Obrigada Senhor por cada irmão Senhor que está aqui Celebrando Senhor meu Deus a Tua vitória Pai Aleluia Jesus Aleluia Senhor You 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 Obrigado.